O que é que domina para a Viga? Já está aberto aqui pela esquerda. Bateu para o gol, em cima do zagueiro, voltou, bateu, Viga vai pintar o gol! É gol! É gol! É gol! É gol! GOOOOOOOL! É gol! É gol! É gol do Palmeiras! O Viga tentou na primeira bola, bateu no Mike, ela voltou para ele, quase na meia-lua da grande área, ele bate de perna esquerda, chapa a bola, ela faz a curva, passa pelo Brito, passa pelo goleiro João Ricardo, que mergulhou e dá na bochecha! Ela dá na bochecha! Ela dá na bochecha, a direita da rede! O Palmeiras em empate ao jogo e reassume a liderança no Campeonato do Brasil. Um gol importantíssimo para o Bernal Veiga, 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 Veiga! Palmeiras 1, Fortaleza também 1! Gol em emoção maior do futebol, essa emoção Veiga, que você proporciona a essa torcida campeoníssima do Palmeiras! Agora Palmeiras 1, 1 também para o Fortaleza com 10 em campo, Palmeiras consegue o gol de empate, Solera! Para o Fortaleza!